Fala galera, beleza? Aqui o DT que serão muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale. E mano, eu estou mais ou menos feliz. Por que galera? O que aconteceu? Mano, como vocês já sabem, estava acontecendo o campeonato Kings Championship Cup, mano. E houve algumas desclassificações aí durante o campeonato. E não sei se daqui a pouco vai ser amanhã, cara. Não sei ainda se eles já se decidiram. Os finalistas, mano, já tem os finalistas aí pra ver quem vai ser o grande campeão aí do campeonato. E mano, eu vou estar falando aqui da primeira tabela aqui do campeonato que foi cada jogador. Houve um sorteio pra ver qual seria o jogo de cada um. E o primeiro aqui foi o Sérgio vs Ailton. O segundo jogo é o Derek vs Miguel. O terceiro, o André vs Japa. E o quarto, eu vs o Bruno, mano. Tá, aqui foi as primeiras batalhas. Como vocês, se vocês não assistiram o vídeo, eu narrando o jogo do Derek e o Miguel, vai lá. Também teve o meu jogo contra o Bruno, beleza? E agora eu vou mostrar a segunda tabela aqui do campeonato das desclassificações. Na segunda tabela, o Sérgio eliminou aí. Eu tomando o Derek, eliminou o Miguel. O André foi desclassificado pelo Japa. E eu acabei eliminando o Bruno, mano. Foi um jogo bem difícil de eu estar ganhando dele. Mas eu acabei levando o melhor aí no final das contas. E mano, ouvei a semifinal. E eu acabei sendo desclassificado na semifinal, cara. Eu acabei jogando aí contra o Japa. O Japa já tá na Arena Lendária. Mas eu fui bem mal mesmo, na verdade, mano. Joguei bem mal mesmo. E os que foram desclassificados aqui, iam jogar pra ver quem ia ficar em terceiro lugar, mano. Então, quem está na final aí é o Sérgio e o Japa. Acabou tendo aí um jogo aí. Minha contra o Derek, pra ver quem ficava em terceiro lugar, mano. E quem acabou ficando em terceiro lugar foi eu, mano. Ainda bem, acabei ficando aí em terceiro lugar. Tá ótimo, velho. Tá ótimo mesmo ficar em terceiro. E agora, vamos ver quem vai ser... O que vai ficar em segundo lugar e levar esse troféu aqui. Ou o Sérgio ou o Japa, mano. E quem vai ser o grande campeão aqui, beleza? Mas não é só isso, galera. Estou aqui no jogo aqui do Desenvolvedor do Clash Royale, né, mano? E beleza, cara. Deixa eu ver um negócio aqui. Calma aí, galera. Eu preciso arrumar um negócio aqui do gravador da tela do PC, mano. Porque não está ajudando muito agora. Pra quem não sabe, eu uso o emulador. Por isso que trava um pouquinho mais. Mas, galera, eu não estou tão triste não, cara. Eu consegui ficar em terceiro lugar e eliminei o Derek. Foi um jogo meio difícil, assim, jogando com ele. Porque o deck dele é muito difícil de estar cauterando, mano. Ele manda mago, maga elétrico, bandida, peca nível 5. E é meio difícil de defender. Se você não participou desse campeonato e quer participar no próximo, deixe seu comentário aí. Hashtag quero participar do campeonato. Porque a gente vai estar planejando outro campeonato pra outra semana, talvez. E vai ver quem vai ficar na final nesse daqui. E a gente vai dar um jeito aí de colocar muito mais gente no outro campeonato pra ficar bem mais difícil aí de ver quem vai ser o grande campeão. Beleza? Então, galera, estamos aqui no desenvolvedor de Clash Royale. Infelizmente, não é no meu jogo normal, cara. Eu queria que fosse no meu jogo normal. Que eu tivesse isso daqui. Beleza. Vou começar a gravar agora a tela do computador em 3, 2, 1 e... Começou, mano. Começou a gravar aqui. E tá na atualização antiga, então... Então, bora lá. Vamos abrir o baú grátis, que eu tô com muita saudade, né? Ouro. Cabana de Goblin. Esqueleto. E tem muita carta que eu não desbloqueei. Canhão. Executor. Beleza. Vamos ver o resto aqui. Ouro. Gemas. Máquina voadora. Cavaleiro. Gangue de Goblin. E bruxa. Cara, tem tanta carta que eu ainda não desbloqueei, mano. Vocês têm que ver, velho. E se vocês quiserem jogar nesse Desenvolvedor... Aí, galera. Vamos tá abrindo aí nosso baú lendário. Se vocês quiserem entrar no meu clã, mano. É... Dedetank é o nome do clã. Eu coloquei um nome aleatório aí, né, velho. Pra mim... Só pra... Ver no que dava. E beleza, mano. A gente vai tá aqui comprando esse baú lendário. Eu queria que fosse na minha conta... É... Original do Clash Royale. Pena que é Desenvolvedor. Mas... É... Bora ver aí qual será a lendária. Porque eu espero que seja... Ou bruxa e sombria ou mega cavaleiro, cara. Tá, galera. Bora abrir esse baú lendário em... 3... 2... 1... Já, mano. Pra recompensa aí. Ver o que a gente vai ganhar. Bora ver. Bora ver. Tá girando. Tá girando. Tá girando, mano. Dragãozinho, cara. É, ganhamos aí. O dragão. E beleza, cara. Tem muita carta aqui que eu não desbloqueei ainda. Tem como jogar aqui 1x1, galera. Tem como sim. Eu vou tá jogando aqui 1x1. Tô com carta muito mal upada, velho. Tá, eu vou jogar sim mesmo. Tô nem aí, mano. Com as cartas tudo mal upada. E nesse desenvolvedor é muito bom, cara. Dá pra jogar 2v2 também. Então, se você tiver aí... Interessado. É o Master Royale. Você pode tá entrando aí no Clash. E pra... Eu queria que viesse o baú lendário pra mim. E pra mim tá comprando, mano. Eu ia ficar bastante alegre, velho. Eu vou tá narrando a final do campeonato, velho. Falta só mais uma partida pra ver quem vai ser o grande campeão. Na verdade, são duas partidas. Se empatar, vai pra três. Aí acaba o campeonato. E aí a gente vai ver qual vai ser o campeão. Ou o Sérgio ou o Japa, mano. Eu não sei quem vai ganhar, não. Não sei mesmo. Tá, então aqui no desenvolvedor. Nível 1 também. Tô aí jogando contra o japonêsinho, velho. Vamos sacar a peca aqui atrás. Beleza. Nossa, galera. A internet já não quer colaborar. Mas tá beleza, mano. Olha lá, galera. É, já não perdi, né? Não tô nem aí, cara. Ainda bem que é desenvolvedor. A internet não tá colaborando com nada esses dias, mano. Aí, japonês. Mandei gigante aqui. É, galera. Não parece que não vai dar, não, mano. Parece que não vai dar pra estar jogando aqui. Mas é isso, galera. O vídeo foi esse. Só pra estar falando o que aconteceu aí durante o campeonato. Quem foi eliminado, quem não foi. E fiquem ligados que logo, logo vai estar saindo um vídeo novo da final aí do campeonato. Beleza? Então é isso, galera. Isso aí. Já vai deixando o like. Se inscreva. Divulguem com seus amigos. Se você não viu o outro vídeo. Se você não assistiu a live que eu fiz ontem mesmo. Vai lá, assiste. Que ficou muito top, beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Tchau. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.